Esse aqui é um processador por dentro. Fiz um vídeo esse dia, agora coloquei ele mais estável aqui para olhar os detalhes. Olha só como é que é. Vou pegar um pouquinho de sujeira porque já faz alguns dias que está aberto. A gente tem que olhar bem de pertinho, mas para meter bem pertinho tem que meter dentro da lente da câmera, já está quase encostando. E no outro vídeo que eu fiz, eu estava com a câmera na mão, eu vi que não ficou aquela beleza da imagem, mas esse aqui pelo menos vai ficar estável. Olha só. Com a lanterna aqui em cima, alumina de um lado para o outro, para ver o melhor dos efeitos. Agora ficou bonito de olhar bem estável. Vamos ver se a gente faz uma foto aqui. Vamos ver o outro agora, temos três para olhar. Vamos tirar esse. Vamos tirar esse. Vamos colocar o outro. Vamos lá. 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 Não é isso aqui Aqui embaixo tem mais de crenha Mas aplastos no meu centro Então vou fazer na minha casa E a minha mãe E aqui na minha casa Mendo a minha mãe E aí Jornalista, onde está o seu grupo? Vinga. Me responde quando eu falo com você. Sabe quem eu sou? É um fantasma. Eu te badei. Você está morto. Todos estão mortos. Cadê o fantasma do grupo? Um componentezinho micróbio. Agora está para ver todos os detalhes ali dentro. Mais perto, só com um microscópio. Estou com a câmera escópio aqui. Tem um bolinho de peça ali. Olha só. Aqui está o máximo do zoom da câmera. Depois ela perde o foco. O melhor dos melhores de pertinho é aqui. O melhor dos melhores de pertinho é aqui. onde está o nosso podcast. O que é que está? aqui, como eu falei, estou metendo o processador dentro da lenta da câmera, mas estamos vendo tudo, nunca iam saber o que tem dentro do processador, e esse é velho, esse aqui é um de primeiros Intel, e a gente quer ver a mais. Tem profundidade, tem a altura deles, imagina os micro fiozinhos ali dentro colando, aquilo ali eu acho que é fiozinho, uns componentes grandes aqui do lado aqui, grande, modo de falar, porque ali que não tem nada grande, tudo um micróbio. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.